Olha o Cordeiro fazendo sinal, segura, segura pro Vargas avisar esse lance. Pedro Henrique vem aí, o Inter cobrou o escanteio, a bola na área, gol! O Inter! Abandonou! Muito gol! O Inter entrou! E o que vale? O Mundo Internacional! É o Mundo Internacional! Gol! Em dois do escanteio, a bola na área, só embargaram com a experiência do ligadoadores. Uma vivência de um jogador que muitos e muitos anos veio ganhando. Um cabeçaço de baixo no tremeção, a bola bateu e vai, passou, porque na frente da linha do gol, pra dentro das redes, para o fundo do gol do goleiro Armani, o Internacional tá levando para os penaltis. 25, uma troca eletrônico, 1 a 0, Jason! Ah, José Aldo Vieira, o Internacional vai pro tudo ou nada nesta reta final de jogo aqui no Beira Rio Ele não vibra, ele não comemora como se fosse em um outro momento, em um outro jogo com outro adversário Olha o Inter O Inter foi lançado pela ponta esquerda, tá livre, o River volta desesperado, ele tá no mano a mano Açou pelo zagueiro, invadiu, foi pro fundo, cruzou, pintou mais um gol, tira o zagueiro, volta pro Laranques, mandou pro gol Pega Malvo na bola, Bustos, dá de turno sem uma bola de graça para o River, fez a Unescoa O Mercado, ele não vibra, porque esse jogo é especial, é contra o seu ex-clube, cobrança de escanteio do Vanderson No primeiro pau, o Johnny, ele desvia, a bola segue o seu curso, mas vence a marcação do River E ele, Mercado, consegue um cabeceio com força, a bola bate no travessão, bate no chão, a bola entra O Armani fica olhando, o Internacional consegue um gol pra levar, por enquanto, a decisão para os pênaltis Mercado, Internacional 1, River Plate, 0, Carlos Guimarães O importante é a pressão, tá? Pressionar, é o que o Inter tá fazendo no segundo tempo Uma, duas, três vezes, tem uma jogada que é marcada do Inter que tá dando certo Ener Valencia pela esquerda, Mano Amaru um contra um, ele tá passando todas pelo Gonzalo Espírez, que é o zagueiro da direita O Temer Cares ainda não mexeu, deixa o Ender lá, só pra passar por cima deles, sim O Ender conseguiu o cavale escanteio, ele na cobrança, bola parada, fundamental, o mercado aproveitou O Inter abre o marcador aqui no Berail, pode ampliar, pode resolver no tempo normal E nesse momento poder, modifica o time pra isso 1 a 0, gol do mercado, por enquanto, pênaltis, Bruno Oliveira É, 1 a 0, leva o jogo pras penalidades, é o terceiro gol de Gabriel Mercado com a camisa do Internacional Segundo dele, na temporada, décimo segundo gol do Inter na Libertadores O jogo vai indo pros pênaltis, é As trocas do Inter, saem Arangues, 20, Maurício, 27 Para as entradas de Pedro Henrique, 28, Luiz Adriano, 9 Inter 1 a 0, o Berail está rugindo, informando Estrela Bet É, aparentemente, o Inter poderia ter 4 atacantes, mas não, o sistema não vai mudar O que vai acontecer? O Alain Patrick vai trabalhar no setor do Arangues Vai recuar pra jogar no setor do Arangues Vai jogar o Pedro Henrique ou o Wanderson, dos dois, pela direita Consequentemente, o outro pela esquerda Luiz Adriano forma dupla com o Ender Valencia e o Ender com mais liberdade O sistema não muda, ainda é 4-1, 3-2 A diferença é que as peças dentro desse sistema são jogadores mais ofensivos É o Pedro Henrique pela direita E o poder de marcação, Guimarães, com essas mudanças? O poder de marcação é reduzido sim, mas é o risco que o CUDE toma O CUDE quer resolver no tempo normal O time vai ter mais qualidade, assim como o River também optou por isso A gente tem um volante de cada lado só, o jogo tende a ser franco Bola pela liga lateral, arremesso manual E o torcedor, Ana Carolina Guiar O torcedor não senta mais no Vera Hill porque tem que apoiar, tem que classificar É porra, é nóis caralho É nóis, é nóis, é assim que o torcedor empurra, o torcedor ganta Porque hoje a decisão é tudo orado, o jogo é franco Assim como o apoio do torcedor para Galeaz e Martinox E aí, torcedor, resolve agora? Vai, tem que resolver, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, começa a orar, torcedor colorado Que mais um encerra a conta e classifica O Enner arrebentou com o lado direito da defesa Autoriza o árbitro, vai sair na cobrança 32 Depois giramos o placar, quem sabe com o 2 a 0 Para a bola, Lampatrick bateu Gol! Gol do Enner! Um gol do Enner, um gol do Enner, um gol do Enner No outro minuto, Lampatrick 32 minutos e 30, segundo tempo de partida Agora lembrei a pouco ao quadros e vou lembrar outro grande Eu sempre acreditei, eu nunca deixei de acreditar Eu pedi que acreditassem, Armindo Atório Ranzoli O Inter faz 2 a 0 E tá mandando em bola o time do River Plate no Berahil Tá lindo de se ver 33 do segundo tempo, 2 a 0 O Inter está na próxima fase, Jason Na bola parada, o Internacional está avançando na Copa Libertadores da América A falta cobrada do pico da grande área pelo Camisa 10 a Lampatrick Ele bate mal na bola, mas ela desvia no ombro do Argentino E ao desviar no ombro do Argentino que estava dentro da área Ela mata o Armani Porque ela vai buscando o canto esquerdo do gigante goleiro do River Plate que se estica todo Essa bola entra a meia altura, ela bate na rede lateral Lado esquerdo, o River Plate da Argentina está sendo eliminado pelo Esporte Clube Internacional E por 50 mil colorados aqui no Berahil Alain Patrick, cobrança de volta A bola entra no campo esquerdo Carlos Guimarães Inter 2, Inter 2 River Plate 0, Carlos O Inter achou seu jogo no segundo tempo E achou de uma forma a terceira ponto inusitada Em que o teoricamente centroavante vai para a esquerda para duelar Principalmente com o Gonçalo Espírito, que é um zagueiro fraco O Demiquelis não viu isso O Cudê viu, centralizou o Luiz Adriano Abriu o Enner e construiu todo o jogo do Inter Todo o jogo do Inter é construção do Enner nesse segundo tempo A falta foi no Enner O Alain Patrick cobra, a bola desvia Cai no canto esquerdo do Armani Mas para acontecer isso, tem o tal do caminho da roça Bola no Enner para cima do Gonçalo Espírito e acabou Ele não vai pegar nunca mais Figura do jogo é o Enner Valencia O gol é do Alain Patrick E Cudê é o nome do jogo também 2 a 0 no River O Demiquelis, dessa vez, perdeu para o Cudê Bruno Oliveira Alain Patrick faz o décimo primeiro gol dele na temporada Assume a artilharia do Colorado Resultado que dá a classificação para o Inter neste momento Fica de olho no outro jogo que está em andamento Atlético Paranaense e Bolívar O Atlético vence por 2 a 0 e a partida está indo para as penalidades Alguém atrapalhou e ele perdeu batedores Ele perdeu o Maurício, ele perdeu o Alain Patrick Vem a bola para a área, cabeçada, sobra o gol Liga de fundo Foram as alterações promovidas É, mas ganha o Bruno Henrique descansado Sempre foi um excelente cobrador de pênaltis O Depena não é um mau cobrador de pênaltis O Depena desperdiça o pênalti na última eliminação do Inter para o Caxias Fazendo gol Ele dá dois toques na bola, ele não é um mau cobrador Ali ele levou azar na eliminação do Inter nos pênaltis Agora o Igor Gomes não pode, não pode ter essa bobagem O Mercado salvou, o Mercado fez grande partida Grande partida Demora para bater na bola, vai acabar o jogo Acabou! Aponta ao meio do gramado, o árbitro agora vem o pênalti Agora vem um descanso, um tomar água, um conversar Se joga no gramado o Vitão Está estenuado e está decepcionado, desapontado nitidamente o Vitão O Inter mereceu o resultado Fez o melhor primeiro tempo, fez o melhor segundo tempo E o River numa rara situação, numa cobrança de escanteio fez o gol Acabado o jogo, Jason! É, e agora observa o Eduardo Cudê e o Lúcio Gonçalves, seu auxiliar Eles estão conversando O Lúcio tem uma folha nas mãos que provavelmente seja a ordem de batedores para o Internacional Os jogadores do Inter, como você disse, o Vitão agora levantou, está manquitolando Vão se reencontrar os jogadores no meio do campo Para uma conversa decisiva, para uma conversa de motivação O Berahil tem que jogar junto, o Inter sentiu o gol marcado pelos argentinos E Sérgio Rocher, contratado para Libertadores da América Pode salvar o Internacional E um detalhe importante, essa foi a primeira vitória de Eduardo Cudê comandando o Inter Justamente vencendo um forte adversário, o River Plate Agora é nos pênaltis, Zé! É um jogo que passou pela arbitragem É um jogo que passou pela sorte O River foi bafejado num lance isolado Carlos Guimarães agora vai para a dramaticidade e a incerteza dos pênaltis É, mas passa pela arbitragem, foi um pênalti claro, revisado pelo VAR E interpretado como não sendo pênalti E todo mundo viu que foi pênalti, né? Essa foi a interpretação dos árbitros de vídeo E do árbitro de campo dentro do campo O Inter fez uma ótima partida Foi a melhor partida, sob o curto comando do Cudê, é verdade Mas foi a melhor partida O Inter fez um jogo muito bom, muito bom Só que o jogo precisa se completar A atenção precisa ser o tempo todo, gente É um mata-mata, é mata-mata, tá? Tu tá com 2x0, 90 menos gols, foi aos 45 no segundo tempo Acaba com tudo, gruda nos caras Não deixa ninguém, absolutamente ninguém livre Porque senão vai dar problema O River conseguiu achar o gol, essa que é a verdade O Inter jogou uma partida de ótimo nível, tá? Ótimo nível O Enervalência foi pra mim o grande destaque O que ele fez com o Gonzalo Spires É de pedir aposentadoria ao zagueiro É um excelente jogo do Enervalência No segundo tempo, o Alan Patrick mais dentro do jogo E mais como meia, mais como jogador Na base da jogada Pra poder levar a bola até a zona de ataque Grande jogo do Johnny Fez um jogo muito bom o Johnny A defesa muito bem, Vitão e Mercado Foram muito bem, Rocher muito bem Então foi uma partida ótima O Cudê, pra mim, fez certinho Ao colocar o Enervalência Provocando o duelo contra o Gonzalo Spires Depois eu entendo a entrada do Luiz Adriano Como centroavante pra mandar o Ener pra esquerda Tem que ter uma referência sempre E o Ener tinha que ser, naquele momento, o ponto da esquerda Eu achei os movimentos bons Jogo bom do Inter Só que a tensão Ela é aquela cereja do bolo Que pode estragar todo o bolo Por causa de um lance E agora a gente vai pros pênaltis Agora há pouco o Depena Ele encostou o Uruguai Encostou no Rocher Uruguaios E conversaram ali O Depena deu um forte abraço No Rocher E o Leozão, que é o preparador de goleiros Faz isso também Nesse momento Jogadores do Inter Já estão se posicionando no circo central Junto com os do River Plate Vai ter um sorteio pra um lado do campo Fala, Bruno Um detalhe interessante Em relação a arbitragem da partida O VAR do jogo de hoje É o mesmo VAR Daquele fatídico Grêmio e River Em que o Grêmio acabou eliminado na arena A sorte de ser colorado É poder apostar nas vitórias do Inter Corre na Estrela Bet e divirta-se É Estrela Bet ponto com Ana, o torcedor aí na arquibancada Baixou a confiança Houve durante todo o jogo Uma alta adrenalina na arquibancada Uma alta confiança Um grande apoio do torcedor ao time em campo E o time correspondeu Mas não conseguiu reverter plenamente E ainda tem uma última possibilidade Um último ato Que é a decisão por pênaltis Como está o sentimento na arquibancada, Ana? O torcedor segue acreditando, José Aldo Pinheiro Porque poderia ter resolvido nos 90 Mas não dando vai nas penalidades mesmo O Inter não vai se vichar pro River Poderia ter resolvido antes Mas com o Inter nada é fácil Vamos ganhar agora nos pênaltis Dê o nome, por favor Leonardo Fira, bota aí Muito obrigado, Leonardo E o senhor aqui com uma barba branca experiente Hoje é emoção em dose Vamos dizer tripla Mais duas penalidades vai passar Caléber de gravata aí O que o Rocher vai fazer por nós Vai garantir a nossa vitória Todos aqui esperando Rio inteiro com fé pelo Inter Estão juntos É Inter Para Galiaz e Martinox O Rocher já vai se posicionando Porque quem começa é o River É Palavecino que está na bola O Camisa 8 Ele que entrou já no segundo tempo Já no finalzinho do jogo Vai autorizar o árbitro da partida O uruguaio Matonte André Matonte A torcida ainda continua gritando muito As cobranças se darão no lado do gigantinho Na goleira do lado do gigantinho E exatamente do lado onde estão as duas torcidas Rocher vai para a primeira defesa Vai Rocher Os colorados estão contigo Os brasileiros estão contigo É nas tuas mãos Que o Inter pode começar a construir Uma marca Uma história importante Um ato importante na sua história Vai Rocher Todos estão torcendo por ti O Brasil está contigo Rocher com braços abertos Magrão Grandaleão Correu para a bola Palavecino Bateu Gol Gol do River Ele foi na bola Mas a partida foi pancada firme No ângulo Bem colocada a bola E o River faz 1x0 Que baita cobrança O Salzelo É uma bela cobrança do Palavecino O Rocher foi no canto certo Mas não conseguiu alcançar O River está em vantagem Nos pênaltis 1x0 aqui no Berahil Luiz Adriano Vem para o Inter Luiz Adriano para a cobrança Luiz Estamos contigo Luiz Esse povo todo Que está aqui Que torce pelo mesmo clube Que tu e a tua família torcem Está ao teu lado Vai com fé Vai com confiança Bate firme E vamos ouvir o grito da galera Partiu Luiz Luiz Adriano Bateu Bateu Gol 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 Mas foi um gol com susto Jason Lisboa Bola rasteira no canto esquerdo Ele bateu com muita força Por isso que o Armani não conseguiu dar um tapa na bola Porque chega a roçar nela Entrou no canto esquerdo O Inter empata a série Lá vai o River Vem chegando um pequenino do River É o Beltrán Vai para a cobrança O goleiro foi no canto Os dois lances foram batidos no canto esquerdo dos goleiros Os dois foram na bola Mas os batedores tiveram a vitória Então o Beltrán vai para a cobrança O camisa dezoito do River O seu travante do River Vai autorizar o árbitro Ele não é baixo Correu para a bola Perna direita Bateu Gol Tirou agora você Duas partidas de confiança Salzano É o Beltrán bateu muito bem O famoso goleiro de um lado Bola de outro A bola do Beltrán foi no canto direito O Rocher pulou para o canto esquerdo River 2x1 nas penalidades máximas Ener Valencia vem para o Inter Para bater e empatar a série Chegando Ener O melhor jogador em campo O cara que arrebentou com a defesa do River Plate Jogando num ambiente que a gente não imaginava Num habitat que não se esperava fosse o dele Fora da área como ponteiro pela esquerda Agora vai para a batida Ener Estamos contigo Ener Valencia A torcida colorada quer te ver vibrando Correu para a bola Bateu Não Que trovaça Ele matou o goleiro Sem o goleiro se mexer Eita Ener Foi bom 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 Mas Cara Tu é abusado Ener Que gol Salzano É uma É uma cobrança de muita categoria do Ener Valencia O Armani nem se mexeu Está 2x2 aqui no Berahil Ele quebrou o cara No movimento Que ele dá uma quebrada na perna na hora da batida Que cobrança Guimarães Melhor cobrança que está agora Não se mexeu o Armani O Armani é excelente goleiro Ele veio Ele veio na marra Ele veio na marra Mas quem se garante Nátio Pode ser da marra Nátio Fernandes vai para a batida Rocher está na bola O árbitro vai autorizar Está 2x2 Partiu Nátio Vai pegar Rocher Nossa senhora Que gol do Nátio O Rocher foi na bola Mas ela raspou por dentro A rede do canto esquerdo E é outro gol do River Está 3x2 Agora vai o Inter Para a terceira batida Salzano É o Nátio Fernandes Bateu muito bem também O Rocher Errou o canto de novo 3x2 Para o River Plate Nos pênaltis Aqui no Beira Rio Informando o Barreson E vem Vanderson Não Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Claro Vanderson saiu Bruno Henrique Número 8 Essa bola anterior Foi no centro do gol E ele caiu para a esquerda Nesse ângulo aqui Eu tive a impressão Que ele tinha batido no canto Não O Rocher foi para o canto E a bola foi no meio Tem razão ou Salzano? Se o Rocher tivesse ficado parado A bola ia nele Vem a cobrança agora Do Bruno Henrique Brunão Barba Estamos contigo Bruno Essa massa toda está contigo Ele correu Parou Chegou Bateu Gol 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 Ele mata o goleiro Outro que foi na confiança Foi na categoria E faz 3x3 Tá bonito de ver Jáizão É cobrança firme Perna direita Bola rasteira Deslocando o Armani Que pulou no canto direito A bola foi no canto esquerdo O Ripper vai para a cobrança Os bons também erram Muita gente boa já errou nessa vida Platini Págio Zico Romário Por que não erraria O Dela Cruz? Por que não pode pegar o Rocher? Os goleiros estão sendo superados Mas agora vai dar Aqui é vídeo Gol Gol Rocher tocou E não conseguiu espancar a bola para fora Foi forte a batida E a bola passou pelas mãos do Rocher E foi para o gol Ele estava na bola agora Salzano É por pouco Muito pouco mesmo Que o Rocher não fez a defesa No pênalti muito forte Batido pelo Dela Cruz O River segue em vantagem Nas penalidades máximas E vem Pedro Henrique Tá 4x3 pro River Pedro Henrique Vem pra empatar a série pro Inter O Bergamota como é que é gente? Pega bem né? Bate bem Bate forte Pedrão Pedrão Santa Cruz toda tá contigo Porto Alegre toda tá contigo O Berahil todo tá contigo O Brasil inteiro tá contigo Pedro Henrique E nós da Guaíba também estamos contigo Vai autorizar o árbitro Vai pra bola Pedro Henrique É na cobrança do quarto pênalti O jogo tá 4x3 Ninguém errou até agora Pedro Henrique respirou Partiu Chegou Bateu Gol Gol 4x4 Pedro Henrique Ele é batedor de pênaltis Com a perna direita Ele deslocou o Armani Que caiu pra direita A bola foi a meia altura No canto esquerdo Agora sim Se o Rocher defender O Internacional fazendo Vai para as quartas da Libertadores É O problema É todo o que tem um componente emocional Psicológico numa decisão agora Se ele errar Fica fácil Mas se ele acerta Aumenta a dobra de responsabilidade O último batedor Essa é aparentemente a vantagem de princípio Para quem larga batendo A torcida tá ecoando pelos moinhos de vento Pela zona sul Pela beira rio Colídio Edivaldo Pereira Paiva O seu grito Esse é o lateral Ao zagueiro Colídio 47 Zagueiro reserva Que vai definir Colídio Bem pra batida Ele correu Confiante Chegou Bateu Gol Nossa Ele deu uma balançada Bonito Pra tirar o goleiro Muito confiante Colídio Bem na cobrança Salzano Muito bem cobrado Pênalti Pelo Colídio Bateu no canto esquerdo O Rocher pulou pro direito 5 a 4 Pro River Plate Nas penalidades máximas Aqui no Beira Rio René Lateral esquerdo René Camisa 6 Bate pro Inter Vem René O René empatando Vamos para as alternadas Eu não posso acreditar Que o River tenha 11 caras exímios Em cobrança de pênaltis Porque os que bateram Até agora Foram perfeitos Teve um que o Rocher Quase pegou Vamos Na fé Com o René René pra bater O lateral esquerdo Experiente Que veio do Flamengo Que está no Inter Cumprindo missão agora Escalado pra bater O último pênalti O último desta série Da série de 5 Pra cada lado Depois vem a série Intercalada Vai partir Pra bola René O árbitro vai autorizar São 11, 9 da noite Hora brasileira Ele tirou Larga distância Longa distância Foi pra risca Da grande área Tá parado Parece que petrificado Agora autorizou o árbitro Ele vem com passes curtos Parece nervoso Não tá olhando o goleiro Chegou pra bola Bateu Isso é um ritual de tortura Não é uma batida de pênalti Ele foi bem devagarinho Ele foi bem devagarinho Tomou larga distância Foi bem devagarinho pra bola Escolheu o canto esquerdo Embaixo E bateu com força O Armani Passou longe de defender Mas acertou o canto Agora sim É matar ou morrer Vamos para as alternadas Eu vou dizer pra vocês Eu sentia um frio na espinha De 50 mil pessoas É ele foi Mas ele foi muito contente Ele foi com muita confiança Muita Às vezes até Ele se achou Com confiança É complicado O Perahel grita Roche, Roche, Roche Vai gringo Ô Magrão Ó Tamo contigo Magrão Pega essa Aliendo Pega essa Que a massa quer comemorar Aliendo O volante Ele vai pra bola Chegou Bateu Passa a bola pelo Roche O Roche tá chegando Mas não tá conseguindo Soltar firme a mão na bola É gol do River Tá 6x5 agora O Aliendo acertou No canto direito O Roche foi certinho Na bola Mas passou Por baixo dos braços Do goleiro do Internacional River Plate Na frente Nas cobranças alternadas Mercado Cria do River Mercado que fez gol Com bola rolando Vai pra cobrança Vem pra cobrança O zagueiro mercado São agora 11 da noite Com 10 minutos Não pode errar Ninguém mais pode errar Pelo menos do lado de cá Do lado vermelho Ainda que todos sejam vermelhos O camisa vermelha do Inter É mercado O árbitro autorizou Ele vem firme Bateu Gol Passou Passou Bonitaço O Jeisão Tá 6x6 Olha uma das melhores Cobranças da noite O Armani pulou pra direita E o mercado Mandou no ângulo Superior esquerdo Lá vai o River Tem que errar Tem que errar E o Inter fazer Pra avançar Na Copa Libertadores Da América Vem chegando Pra cobrar É Solari Vai chegando Pra bater O jogador do River Já vai reposicionar Embaixo dos paus O goleiro Rocher Tá 6x6 agora Nós estamos Na decisão Por pênaltis Para Sabonete Alma de Flores São 7 fragrâncias Com alta perfumação Em 130 gramas Eu não consegui identificar Me parece Solari 36 Vai bater na bola O árbitro vai autorizar Solari Bateu Gol Gol Não Ele deu dois toques Eu não sei se ele vai validar Escorregou Escorregou Pegou com os dois pés Na bola Ele pode ir pro VAR Ele pode ir pro VAR Rocher diz que ele tá no VAR Vamos ver Vamos ver a repetição Ele escorregou E teria batido Com os dois pés Na bola Não Não sei Não sei Não ficou claro isso Não Não chegou a tocar Com o pé de apoio Ele teve o escorregado Opa Não sei Opa Opa Não sei Tem que revisar esse lance E o Rocher foi rápido E o VAR tá conferido Vamos ver Não é que a bola passou por cima do pé que tava deslizando Eu acho que ele não pega Então é gol É gol do Solari O VAR ainda não decidiu O Cudê tá pedindo o VAR ali Dois toques Tá na revisão Tá na revisão O árbitro informa aqui pra delegação que tá tentando invadir o gramado e tudo mais Está na revisão Neste momento é o que informa o árbitro aqui que tá auxiliando na área ali técnica Agora o destino seria algo espetacular Porque ninguém perdeu o pênalti O Inter passar sem ninguém perder Da mesma forma que o Inter foi eliminado pelo Caxias Que o Depena deu dois toques na bola Só se o VAR tem um quadro parado pra pegar Porque se pegou foi um raspão Eu não tive a impressão na imagem com a bola em movimento de ter tocado na ponta do pé esquerdo Também a impressão é que não tocou também Seria o sétimo gol do River E se houver a anulação o Inter está na próxima fase E será justiça pelo jogo Mas vamos aguardar Tem que fazer o próximo Ah é verdade Não tá na fase se racha errar Não, ainda não O Inter tem que fazer pra poder chegar na próxima fase Mas mesmo assim, esse é um excelente passo Abre a possibilidade de resolver o jogo Pela demora Zé É difícil a conclusão, hein É difícil Aqui Guaíba com o Banco Banrisul O árbitro vai dizer o que? Ele tá ouvindo as instruções ainda do VAR É, então tem É a dúvida Terminou É, é, é A dúvida é séria Ele vai erguer o braço e vai dizer que Não valeu Agora é a chance da vitória Agora é a chance da vitória Depena O cara que deu o escorregão O Inter pode ganhar a vaga Vamos nos preparar, Brasil Um Brasil de audiência com a Guaíba Um Brasil de audiência com a Guaíba Pegou ou não pegou, Jason? No replay da ESPN Atrás Uma câmera quase que rasteira Dá pra ver claramente que a bola toca no pé do solário esquerdo e ele bate com a direita É a vez do Depena Toda a luz do universo pra ti, Depena O árbitro vai autorizar O sinal marca 11 e 15 da noite, Depena Na trope Ele errou, bateu no poste, embaixo, ele tirou o goleiro e errou o pênalti A fase do Depena não é das melhores O ano de 2023 do Depena não é das melhores E ele bateu o rasteiro, deslocou o Armani Mas acertou o pé da trave O pé da trave esquerda O Armani tava vendido no lance Seguem as alternadas O Inter busca essa vaca Pra as quartas da Copa Libertadores A tensão é grande no Beira Rio A bola quase não chegou no gol Ele pegou com o osso do tornozelo Ela foi rodando, rodando lentamente E morreu no pé da trave esquerda É, mas aí Tem felicidade, é Mas também é aquela coisa que eu falei do destino, né O jogador mais contestado é colocado E ele não conseguiu fazer Confiança vai lá embaixo Segue as cobranças Agora o Rio A confiança tava com o Inter Agora passa a ser do Rio Elzo Dias Elzo Dias vem pra batida O jogo tá 6 a 6 Em 7 batidas de cada lado Dois erros Enzo vem aí O lateral esquerdo Enzo Dias O árbitro vai autorizar O Beira Rio já tava preparado Pra comemorar Enzo partiu Chegou, bateu Gol Gol do River A lógica das batidas É a vitória dos atacantes Sobre os goleiros Enzo Dias faz o sétimo gol do River É um goleiro que defendeu, né, Zé? Não Os dois perdidos foram Dois toques Do Solari E um chute na trave do DP, né? Salzano É, o Enzo Dias bateu muito bem E deslocou o Rocher Enzo Dias bateu no canto direito O Rocher pulou pro esquerdo O River está na frente 7 a 6 aqui no Beira Rio Johnny Johnny Camisa 30 Vem pro Inter O futebol Guaíba O futebol Guaíba está no Beira Rio Com jornal agora na costa 90,5 FM de Porto Panamí Maratã Santana do Livramento Medianeira Santa Maria Web Quintão em Quintão Johnny Vai com fé e com sorte esperamos EstrelaBet.com contigo Ele está na linha reta da bola Ele não escolheu um lado Não deslocou o corpo Agora caiu um pouco pra esquerda Ele bate com o pé direito Partiu pra bola Bateu Gol O Johnny Johnny Ele tirou Um prego encravado Do tornozelo do pé esquerdo O Jason E bateu muito bem o volante do Inter Uma bola forte Rasteira no canto esquerdo O Armani acertou mais uma vez E por muito pouco Não chega nessa bola O River vai pra cobrança O Inter tá vivo O River também Vem são 7 a 7 no placar São 8 jogadores que bateram até agora Alguém do River tem que ser ruim na batida Quem é esse aí? Acho que é Paulo Dias Vem pra cobrança É... É o jogador que entrou no segundo tempo O 17 O 17 é Paulo Dias Vai sair na cobrança E é gol Gol do time do River O jogo agora tá 8 a 7 Saldano É o Paulo Dias Acabou batendo Da mesma forma Que o último jogador do River Plate Me parece que é o Igor Gomes Que agora vai pra cobrança No Internacional Ele mesmo Igor Gomes Camisa 21 Tá chegando a hora da decisão Entre os goleiros Vai agora pra bola Igor Gomes O jogo tá 8 a 7 Ficará 8 a 8 se fizer o Igor E ele tem que fazer Igor Gomes Tá pisando sobre o gramado Tá fazendo... Sedimentando o solo pra colocar a bola Pra evitar o escorregão Ele sapateou sobre a marca do pênalti O árbitro vai autorizar Aqui Guaíba Para Fergis Fergis A ótica com lentes de marca própria Fergis Autoriza o árbitro Igor Gomes Mãos da cintura O jovem que voltou da Europa Pra jogar no Brasil No Inter Correu pra bola Igor Chegou Bateu Gol 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 A bola pegou na trave E entrou Os anjos disseram amém Para o Igor Gomes E puxaram pra dentro do gol Essa bola, Jason Mais ou menos está valendo a tua explicação Zé Perna direita Ele explodiu Na trave Direita E entrou Foi pro outro canto E entrou Se safa o Inter Se safa o Igor Gomes Agora quem bate é o River Plate São nove batidas Até agora Oito gols E o mercado está indo falar com o árbitro Ele chamou os dois Para dizer alguma coisa Não tenho ideia Do que ele possa estar dizendo aos capitães Vão trocar de lado Ah, molhou a mão Não, é... Gramado está ruim na batida Está péssima ali Está um buraco Já sumiu a marca do pênalti Completamente esburacado Vão trocar o lado Eu não lembro disso Mas está prudente o árbitro É, claro, claro Mas é algo inusitado Vai trocar o lado E agora As partidas vêm pro lado direito As cabelhas de imprensa Vocês sabem que eu sempre acredito Que existe uma razão Pra ter esperança Ele vai bater os pênaltis Na frente da Popular Ali onde vai ter o fervo Da celebração da vitória Vem agora um cara do River Pra bater o Roche vai pegar Na frente da Popular O River não... O Demiquel está no quarto árbitro Ali, ó Eles estão reclamando Acho que dessa troca Eles estão reclamando Os jogadores do River Não queriam essa alteração E os do Inter Estão observando O Ener chega ali Mas a questão é técnica O árbitro está correto A decisão do árbitro Foi conversada com os capitães Que não se opuseram pelo jeito Não, tá certo Não tem condição Tem um buraco ali A gente tá vendo aqui Me parece Me parece que os argentinos Estão reclamando É, mas é É pra preservar a integridade Quem bate, né A decisão Não vai ter a contaminação Aliás, o River foi precificado Por isso, gente A decisão é a falta do batedor É O rapaz escorregou Se tivesse o gramado bom Ele poderia ter feito o gol O River classificado O gramado precificou O River frente Nessas cobranças Alguém corre pra buscar A toalha do goleiro Armani Não Ficaram as duas toalhas E o cara foi Buscou só a do Armani E ninguém do Inter Foi buscado o Rocher Levem uma toalha Pro Rocher aí, Bet Ele Talvez não precise Ele vai pegar esse pênalti Agora, esperamos O árbitro vai autorizar Quem bate na bola Rocher embaixo dos paus Correu, bateu É Boa pra bola Boa pra bola Rocher não pegou Rocher não pegou Mas a bola explodiu no travessão E o Vitão vai classificar o Inter É Vitão? Ele mesmo Vitão Tá na mão a bola E nos pés do Vitão A classificação do Inter Para as quartas da Copa Libertadores da América O homem é auxiliar Quem é o dois que bateu, né? O Rocher O Rocher O Rocher vai bater Ele pediu a bola Ele pediu a bola Ele passou pelo jogador Ele passou pelo Vitão E disse Eu bato Eu bato Botou a bola Embaixo do braço Foi pra marca do pênalti Rocher O dois que errou Quem é Me socorra O Rocher O que entrou no segundo tempo O que fez o gol do River No tempo normal Vem pra bola Pra fazer a cobrança Rocher Rocher A rocha, meu Solta o pé daí Esse teu pé é grandão E depois corre pra cá E pula na arquibancada E abraça o torcedor, Rocher Que eles estão loucos pra te abraçar O River errou Na décima cobrança Tá oito a oito Rocher vai fazendo o gol Bateu o gol Gol O que é a rocha? O que é a rocha? O que é a rocha? o campeonato Libertadores da América, o Inter está classificado na Libertadores, pode comemorar torcedor, pode festejar torcedor, torcedora, vovô, vovó, jovem, senhores e senhores, colorados de todos os cantos desse país, colorados de todos os cantos do mundo, o River chora as pitangas, o River chora as lágrimas de uma derrota aqui, ele levou até o último pênalti para entregar, e começa a festa, apagam os refletores do Belo Rio, e agora a festa é das luzes dos celulares desta massa colorada que merecia a vitória, o Inter passou Jays ao Lisboa. Sérgio Rocher, ele bate o pênalti que sacramenta a classificação do Internacional para as quartas de final da Copa Libertadores, e como consequência disso, um espetáculo maravilhoso aqui no Beira Rio, cinquenta mil colorados com seus celulares, o Beira Rio às escuras, um efeito espetacular e extraordinário para carimbar, para comemorar esta classificação do Inter para as quartas de final da Copa Libertadores da América, cai um gigante, mas segue na Libertadores da América, um senhor gigante, chamado Esporte Clube Internacional Zé. O Inter está classificado, fez nove a oito, o Rocher bateu o pênalti, quem acreditou no Rocher, comemora com o Rocher, vibra com o Rocher, está feliz com o Rocher, ele bateu e o Inter ganhou, os times permanecem no gramado, o River se consolando, o Grêmio comemorando, os jogadores vão saindo, a torcida do Inter não arreda o pé do Beira Rio, é uma noite de uma emoção única, a maior presença de público da temporada, a história do novo Beira Rio, mais de cinquenta mil pessoas e uma alegria incontida dessa massa colorada, da massa que torce para esse clube gigante de uma história espetacular, o Inter está nas quartas de final da Libertadores, Bruno Oliveira. Zé, o Inter está nas quartas da Libertadores da América e vai enfrentar na próxima fase o Bolívar, que bateu o Atlético Paranaense nos pênaltis na Arena da Baixada, então o confronto do Colorado na próxima fase é contra o Bolívar, vai jogar na altitude o Inter. O Inter passou, vamos lá, a torcida! A torcida agora, canta a torcida agora! Jogadores do Internacional no centro do gramado, para desenhar para quem não está acompanhando com imagens, o Beira Rio ficou às escuras, apagaram-se as luzes, os refletores, os jogadores estão no campo, os do River já saíram, não teve nenhuma confusão, os jogadores do River saíram tranquilamente do gramado e os do Inter seguem no campo fazendo a festa e agora a galera colorada vai ver os jogadores do Inter aqui no Beira Rio correndo para a linha de fundo, onde está a Popular, que está ali fazendo festa com mais de 50 mil pessoas aqui no Beira Rio! A torcida pequena viu a vitória, ajudou a construir a vitória, saudável! Agora os jogadores do River vão deixando o gramado, eu consigo observar muito bem aqui na boca do túnel e o Inter vai para a festa! É como se fosse uma conquista de um título, o Beira Rio está rugindo e o Inter está nas quartas de final da Libertadores! É quando falam que futebol é racionalidade, tabela, dados, é, mas a paixão fala mais alto, é por isso que nós amamos o futebol, porque o improvável acontece e o torcedor que disse é do Rocher que sairá a classificação, está aqui, pediu espaço, quer mandar um abraço para o filho, então o Colorado comemora com o teu filho que não conseguiu ingresso a essa vitória! Ana! Vamos caralho! Muito obrigado! Vamos, Colorado! Muito obrigado! Eu falei que não seria fácil, quero mandar um beijo para o meu filho Nicolas, que fez três aninhos na semana! Eu falei que não seria fácil, quem não está na segunda divisão está na Libertadores! É o Inter! O torcedor não acredita que classificação sofrida e se fosse fácil não era o Internacional, não é torcedor! Essa emoção até o último minuto teve troca de lado, é os deuses do futebol escrevendo que isso acontecesse! É dia inesquecível para o torcedor Colorado hoje, hoje é só festa, nós merecemos, morremos na mão dos caras uma vez, a segunda não tem, aqui é Inter! Justiça divina, justiça divina! Roubar um pênalti aqui em nossa casa nunca mais, justiça divina! É a justiça divina fazendo o seu efeito e o torcedor que aqui não arreda o pé à noite de fortes emoções, mas sai classificado do Beira Rio! E com certeza e vamos ser campeão, vamos ganhar lá no Rio de Janeiro, vamos ser campeão 2x0 Colorado, vamos! O torcedor já projeta o Rio de Janeiro, é final nada mais para o Inter, é isso! Vamos, vamos Inter! Aqui é o Henrique de Canoas, quero mandar um abraço para os meus amigos Colorado, para minha esposa Silvia e minha filha Kathleen e meu filho Carlinhos! Vamos Colorado! Foram 50 mil, quase 50 mil e 500 pessoas que acreditaram, que ficaram até o final, vem cá, como é que é? É todo o Inter, bora! É isso aí, o pessoal está enlouquecido, José Aldo Pinheiro classificado, foi com emoção torcedor! Bota emoção nisso, caramba! Tiramos o River, eu quero ver cadê o Guerrinha! Opa, o Guerrinha está lá na outra, que a gente falou que ia! Me diz uma coisa, classificado, manda aquele recado para o vestiário para chegar até a final! Campeão, 2023 já tem, é Colorado! É o pessoal na onda, o Berahil neste momento liga as luzes para dar espaço para o elenco que está classificado na Libertadores, tirando o grande, o gigante River Plate, mas avisa que em Porto Alegre tem um gigante maior ainda, José Aldo Pinheiro! Rocher carrega pelas costas de pena, num gesto de solidariedade patriótica, de um uruguaio para outro uruguaio, Rocher se solidariza com ele, leva na cacunda, leva como um pai carrega um filho na garupa, e agora vai na direção do meio do gramado, o Bruno Oliveira, eu quero ouvir o Guimarães, ele não defos depois do gol, mas eu quero te ouvir, o Bolívar passou, é isso? Passou Zé, passou o Bolívar nas penalidades, então é o adversário do Inter nas quartas de final da Libertadores da América, na sequência eu confirmo as datas base para os confrontos Zé, aqui ó, jogos de ida 23 de agosto, podendo ser dia 22 ou até mesmo dia 24, e os jogos da volta, dia 30, podendo ser dia 29 ou dia 31 de agosto ainda Zé.